Bom dia a todos, meu nome é Cláudio Aguiar, sou professor da ESALC no Laboratório Hugo de Tecnologia do Açúcar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão aqui na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos! Sejam todos bem-vindos! Sejam todos bem-vindos! Bem-vindos ao Laboratório Hugo de Tecnologia do Açúcar da ESALC. Ao entrar no laboratório, você se deparará com diferentes atividades relacionadas à cadeia produtiva do açúcar cristal, desde a matéria-prima até produtos de desenvolvimento de ponta na ciência brasileira. O Laboratório Hugo, então, refere-se ao engenheiro francês Emílio Hugo, que no século XIX elabora um tratado de tecnologia açucareira. Em 2009, inicia-se as atividades do laboratório Hugo, aqui na ESALC, focando principalmente na qualidade de matéria-prima para a produção de açúcar cristal branco. Desde aquela data, o laboratório tem sofrido diferentes alterações nas suas linhas de pesquisa, culminando com, atualmente, um foco maior naqueles anseios das indústrias de alimentos, especialmente as indústrias que são os maiores consumidores de açúcar, como, por exemplo, as indústrias de bebidas e confeitos. Nós sabemos que há um grande divisor de linha entre o consumo de açúcar e uma linha contra o consumo de açúcar. Dentre essa perspectiva, nós buscamos alternativas para a utilização desse açúcar em outras frentes. Dentre essa perspectiva, nós buscamos alternativas para a utilização desse açúcar. Bom, pessoal, a busca, então, por opções para a aplicação dos açúcares que são produzidos no Brasil, tem sido um foco deste laboratório. Não somente o uso da sacarose, mas também da glicose e da frutose, tem sido, então, uma preocupação constante nossa para utilizá-las não para consumo direto, mas também como matéria-prima ou substrato ou reagente em diferentes reações ou, então, fermentações para que, então, a gente possa obter produtos de maior valor agregado que sejam atraentes ao mercado, seja nacional ou, então, para exportação. Isto é muito interessante, uma vez que podemos alcançar, então, novos mercados interessantes para as usinas brasileiras. Açúcares como a sacarose, glicose e frutose podem, então, ser utilizadas em amplo espectro em diferentes reações para que se obtenha produtos de maior valor agregado. Desde sua criação, o laboratório UGO, então, sempre focou na busca de alternativas, processos industriais convencionais. No entanto, há dois anos, nós temos focado, com sucesso, na busca por processos alternativos que sejam, que estejam enquadrados dentro dos princípios de química verde. Segundo os doze princípios de química verde, nós podemos ver que o laboratório UGO se enquadra em nove deles dentro das atividades que são desenvolvidas. Vamos lembrar que o termo foi cunhado por Paul Anastas, em 1991. No entanto, o próprio Paul Anastas diz que os princípios foram inicialmente descritos pelo Dr. Kletts, em 1978. O laboratório UGO, nos seus dez anos de aniversário, então, muda toda a estratégia para focar as suas atividades de pesquisa e ensino na área de desenvolvimento de novas tecnologias que fossem galgadas naqueles princípios de química verde. Então, a busca por desenvolvimento de novos projetos de parcerias com laboratórios nacionais e internacionais veio ser confirmado, então, para este novo foco, buscando o uso de tecnologias como a ozonização, peroxidação e, mais recentemente, então, o uso de eletrocoagulação, eletrofloculação, eletrocatálise e eletrossíntese. Na sequência, nós temos alguns exemplos de alguns trabalhos que nós desenvolvemos no laboratório, especialmente no que diz respeito à eletrofloculação e eletrocoagulação como técnicas de tratamento, separação e purificação de compostos de maior valor agregado. Ultimamente, nós temos buscado parcerias para o desenvolvimento de novos materiais para uma maior eficiência dos eletrodos de eletrocoagulação. Bom, e o que pensa Cláudio Aguiar para 2020-2021? Bom, a potencialidade do uso dos açúcares na química verde, principalmente como matéria-prima para síntese de novos compostos, como, por exemplo, hidroximetilfurfural ou próprio furfural, que se classificam como building blocks na indústria química, gera, então, uma grande necessidade de geração de novas tecnologias, viabilização dessas tecnologias para o oferecimento ao mercado. E com isso, nós temos, então, desde o começo desse ano, focado na aplicação daquelas tecnologias que nós temos já bastante know-how para o uso, estudo e a verificação e validação dessas tecnologias para a geração de novos compostos a partir de eletrossíntese e eletrocatálise. Nesses dois trabalhos que foram mostrados, é possível ver a viabilidade do uso dessas técnicas para a indústria química. Neste contexto, será oferecida para 2021 duas disciplinas, sendo uma delas na área de química de alimentos, a nível de graduação, e outra a nível de pós-graduação, que será na área de química de carboidratos. Dentro do contexto atual, vemos que é necessário se reinventar, buscar novos conceitos e ideias. Esta nova geração que aí está, não está mais satisfeita com os velhos conceitos. É necessário se reinventar, se reentender, para que possamos atender as demandas do mercado. Este mercado que é globalizado. A globalização não é apenas mercadológica, de produtos e mercadorias, mas também de informações e ideias. A busca por informações com parceiros, além das nossas fronteiras, é de suma importância para o desenvolvimento da ciência. E desta forma, nós do Laboratório Hugo agradecemos imensamente essa oportunidade e parceria com o nosso amigo de sempre, o professor Marcos Eberl, que nos deu essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, alunos do Mackenzie. Olá, novamente. Espero que todos tenham gostado dessa breve apresentação do Laboratório Hugo de Tecnologia do Açúcar, aqui da Exalc, campus em Piracicaba da Universidade de São Paulo. Sintam-se todos acolhidos neste laboratório e que espero que venham fazer uma visita a nós. Aqueles que tiverem maior interesse e desejo de participar dessas atividades, não hesitem em nos contactar. Ao final desta apresentação, vocês terão acesso aos meus contatos. Assim, você poderá mandar um e-mail para nós, ou então até mesmo ligar para nós, para que a gente, então, entenda a demanda de vocês. Venham fazer parte dessa equipe, seja com um aluno de iniciação científica ou mestrado e doutorado a nível de pós-graduação. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!